As DNVBs, Digital e Native Vertical Brands, são as startups focadas em bens de consumo que nasceram no digital, cuidam de uma cadeia de valor para produzir seus produtos e lidam diretamente com clientes finais. Com tudo isso para administrar, as DNVBs devem se diferenciar como referência em engajamento e recompra, valorizando também as interações que não são imediatamente monetizáveis e o papel do cliente como um todo. Para conversar com a gente sobre CX das empresas nascidas no digital, temos o Wellington José, Head of Digital Product na Amaro. Nosso convidado possui mais de 18 anos liderando equipes focadas em tecnologia, Customer Experience, produtos digitais, com experiência em indústrias de varejo, telecom, consultoria e educação. Além disso, Wellington é professor na FIAP. Começa agora o Digitalks Now. Ao meu lado, o Wellington José. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Pô, Gabriel, obrigado demais pelo convite, todo o pessoal do Digitalks. Estou muito empolgado aqui de estar participando com vocês. Eu vi aí que você gosta de ser chamado de UEL também, né? Pode. Eu vou chamar você de UEL, Wellington. E, ó, pessoal, hoje a nossa conversa é bem interessante. A gente vai falar sobre o CX das empresas nascidas no digital, principalmente falando de engajamento, valor. Então, é um assunto que o Wellington aqui está fazendo pesquisa, então ele sabe bastante e tem uma surpresa especial, porque ele vai levar esse conteúdo para o Digitalks Now. Depois a gente fala mais sobre isso, tá bom? Legal, Gabriel. Perfeito. Mas, como eu falei para vocês, como a gente vai falar de CX, vocês sabem que a gente tem um quiz inicial aqui no programa. E o quiz, a gente vai trazer aqui alguns pontos, ó, no final do programa a gente responde. Mas, WEL, você sabe qual das seguintes opções não é uma métrica de Customer Experience? Qual que não é? Qual que não é? Qual que, assim, não é prioritário. Fechou. A, taxa de conversão. B, nível de engajamento nas redes sociais. C, receita total da empresa. Ou D, taxa de cancelamento de um serviço. Eu sei que causa um debate, mas no fim do programa a gente fala sobre isso. Legal, boa. Perfeito. Eu espero você também. Fale aí o que você acha. Bom, Wellington, como eu falei, você é Head de Digital Product. Na Amaro, uma das grandes empresas aí que temos hoje no Brasil. E eu queria saber quais são as suas responsabilidades na marca. Quando a gente fala que você hoje é o Head de Produto Digital, o que isso significa lá dentro da Amaro? Ah, legal, Gabriel. A Amaro é uma empresa que nasceu no digital. Então, quando a gente fala de produto digital, tem muito a ver com o DNA da Amaro. Muita coisa lá dentro funciona a partir de software. Então, eu estou falando desde o time de estilo, que vai ali pensar num look para a nossa cliente, vai desenvolver um produto, pode ser um vestido. A gente trabalha com o time de estilo para entender como a gente torna o time mais produtivo. Como que o time vai escolher ali para o produto a matéria-prima, como que vai ser ali os aviamentos. Eu não conhecia esse termo, Gabriel. Aviamentos. Sabe o botão, a ombreira. Isso são aviamentos, né? São aqueles complementos. Então, desde aí, da concepção de um produto, o nosso time trabalha em software que foi desenvolvido lá pelo time da Amaro. Que legal. Não que a gente faça tudo dentro de casa, a gente também tem software de muito parceiro super bacana. Mas a gente tem a ideia de que para a gente ser mais eficiente, a gente precisa entender as necessidades do negócio. Como o negócio precisa resolver problemas. E a gente, no time de produto digital, envelopa isso, refina isso com os desenvolvedores, com os líderes técnicos. Para a gente voltar com uma solução bacana do time. Isso é bacana que você, então, navega e está envolvido ali com diversas áreas dentro da empresa. Diversas áreas. Primeiro ali, como eu te falei, o time de estilo, que cria produtos super legais. Mas tem também a loja física, sabe? A gente está com 15 lojas físicas aí pelo Brasil. E essas lojas têm tecnologia ali de ponto de venda, que é conectado com o site. Então, se faz uma compra online, ela está realmente numa abordagem omnicanal, ligada com a loja, sabe? Tudo isso aí é acontecendo. É um dos grandes desafios hoje das lojas, que é fazer essa conexão e vocês fazem muito bem. É interessante. A gente faz. Mas não que... Aí não vou te dizer assim, putz, a gente faz super bem desde quando a gente tem a primeira loja. Entendi. Que foi em 2015. É realmente uma evolução, um aprendizado. A gente passou a esse ano fazer o processo da venda sem a pessoa, talvez, que já tenha uma conta, ter que digitar a senha. Entendi. Então, você vê que a gente tem que fazer escolhas o tempo todo. A gente coloca muito o peso, o impacto na rentabilidade, na eficiência, em mais vendas. E a gente ponderar tudo isso em relação a várias métricas que são financeiras. Então, pode ser um pouco mais complicadinho de escolher. Uma coisa meio tio patinhas, coisa de escolher. Mas aí a gente escolhe para levar, né? Para esse público interno, público da loja, galera da logística, de operações. E para a cliente final que quer buscar um produto e encontrar com facilidade, não achou o tamanho e quer ver um produto similar no tamanho dela, usar algoritmos de recomendação, coisas super bacanas, estão nesse dia a dia de produto digital. E tudo isso daí está impactando diretamente na experiência do cliente, né? Que é o que a gente vai falar hoje no episódio, pessoal. Bom, Wel, como eu já citei, você está hoje fazendo uma pesquisa no seu mestrado sobre as startups de bens de consumo, ou na sigla, DNVBs. Explica pra gente, qual que é o panorama hoje no mercado das DNVBs? Legal, esse é um tema bem interessante. Ele nasce lá nos Estados Unidos com alguns pioneiros ali no comecinho dos anos 2010. O que é uma DNVB, Diego? Pode começar um exemplo. Essa sigla, ela é uma empresa digital e native, é uma nativa digital. É, mas tem um exemplo de uma empresa que é DNVB? Sim, acho que a gente tem o caso da Amaro mesmo, a gente já falou da Amaro, vamos usar ela aqui como exemplo. A Amaro nasceu no digital, ela nasceu ali com um e-commerce, né? Então, ela nasceu usando essas ferramentas pra tornar mais eficiente essa cadeia de produção. Então, eu nasci digital, eu tenho uma cadeia de produção de bens de consumo própria. Então, não vai ter uma fintech que é uma DNVB. Entendi. Não vai ter uma empresa de aplicativo de pedir alimento que é uma DNVB. Não, não tem. DNVBs são empresas de bens de consumo. Então, eu tô falando realmente de produtos que a gente vai usar no corpo, que a gente vai comer. Tem empresas de alimentos que são DNVBs, uma Livap, por exemplo. Entendi. Ela é uma DNVB. Então, ela nasce no digital, ela tem uma cadeia própria de parceiros ou de produção própria, às vezes, de alguns dos produtos dela. Ela comercializa em canais próprios, né? Às vezes, pode ser que ela também possa ter alguma etapa de intermediação e vender também em marketplace, pode acontecer. Mas, em geral, ela tem muita informação sobre o uso do produto. Porque, muitas vezes, o principal canal de vendas deles são canais próprios, né? E, por último, eles têm algum modelo de inovação ligado a como eles fazem essas vendas. A gente tem, por exemplo, essa marca das camisetas que são anti-suor, a Insider. Sim, com isso. A Insider tem uma tecnologia têxtil, super incrível. Então, uma DNVB vai ter, em geral, alguma coisa ligada a um modelo de inovação. Uma outra muito legal, que acho que é famosa, do mundo tá vendo agora até bastante, nas farmácias, é a Salve. Salve. A Salve, com dois L's. Pois é, muita gente fala dessa marca. Fala! É uma DNVB. E a parte da inovação da Salve foi muito ligada a muitos questionários, com muitas pessoas, pra desenvolver os primeiros produtos. Entendendo até meio que com palavra-chave, Gabriel. Quais eram aqueles componentes, tipo, o ácido e a neurônico. Sim. Eu quero o ácido e a neurônico porque ele é legal. Ah, ele é legal mesmo? Por que as pessoas estão falando tanto disso? Então, eles usaram toda essa voz do cliente pra pesquisar sobre isso. Então, quando você junta esses quatro pontos, né? Ela nasce digital porque ela quer ser mais eficiente do que a abordagem mais tradicional. Pode ser que é porque ela nasceu de um crowdfunding. Ou pode ser porque é um site, mas não abertoriamente, né? Então, ela nasce digital, tem essa cadeia de produção, vende diretamente e tem esse modelo de inovação. Tá aí a DNVB. Acho que essa já é até a explicação do que difere ela de um mercado tradicional, né? De uma empresa tradicional. Exato. Porque ela consegue ter essa agilidade. Pensando no panorama delas, né? Acho que é um panorama que, quando a gente olha agora esse momento que a gente tá vivendo, desses fundos de investimento, do mercado, como o mercado tá mais sujeito, mais propenso ou não a riscos, ele é um modelo que pode ser considerado um modelo bastante arriscado. Porque você tá envolvendo uma cadeia de produção. Você tá envolvendo produzir bastante produto, bastante item, talvez. Espero que não tão bastante assim, né? Pra você entender até o seu método fabril, se você vai ser eficiente. E muitas vezes são empreendedores que talvez já empreenderam em serviços, mas ainda não em bens de consumo. Então, nessa pesquisa que eu tô fazendo lá na FEA, dentro do contexto do mestrado, um dos artigos, ele envolve essa conversa com cinco empreendedores e como eles desenvolveram os primeiros produtos deles. E, às vezes, ali sozinhos. Sem conhecer daquela indústria. Então, é bem interessante, sabe, essa pesquisa. E, Uel, assim, pelo que você tá falando, né? E eu conhecendo também o mercado, eu vejo que essas DNVBs, elas possuem muitos fãs das marcas, né? Então, elas pensam muito, assim, em trazer os clientes próximos a elas e também torná-los engajados. Então, como é que elas lidam com esse engajamento? Como é que elas falam pros seus clientes ficarem cada vez mais engajados com elas? Isso é bem legal. Elas são empresas que, em geral, elas tentam trabalhar, por exemplo, quando elas falam de atendimento ao cliente. Elas tentam evitar essas abordagens que demandam demasiadas automações. Elas gostam de deixar o caminho mais livre pra ouvir o cliente, pra engajar. Elas têm muito essa cultura de fazer pesquisa e continuar ali desenvolvendo os produtos. Mas eles tentam ter ali, acho que dentro do modelo de centralidade do cliente, sabe? Os ouvidos abertos de uma maneira que não é ainda tão tradicional. E uma abertura maior a fazer séries de produtos que talvez possam ir se diferenciando com o tempo. Porque eles vão tendo aí diferenças. Eu tenho uma carteira que eu uso, que é a Juicy. E é uma DNVB de um empreendedor aqui do sul do Brasil. E ele fala, olha, a Juicy, o Hélio que você tá usando, ela já vai ter uma versão diferente daqui a pouco. Como se fosse software, parece, sabe? Uma versão 2.0. Porque ele ouviu feedbacks, atuou na fabricação. E agora eu tenho uma Juicy nova, depois de alguns anos. A minha outra Juicy eu dei pra outra pessoa que vai usar ainda por um bom tempo. E eu tô com essa nova, e ela é diferente. Ela realmente tem ali umas soluções novas de design que ele fez na carteira. E virou algo parecido até ao mecanismo dos smartphones, né? Já tá com a Juicy? Dois? Três? Exato. Qual série que é, né? Qual série que é. Então é legal levar isso pro produto físico, porque a gente usa as coisas, né? E a gente quer usar coisas que tenham mais durabilidade, que respeitem mais o meio ambiente. E que a gente tenha uma relação de custo-benefício, que a gente não se sinta, talvez, constrangido de falar que a gente comprou aquele produto e quanto a gente pagou. A gente quer comprar um produto que, poxa, mais pessoas do nosso círculo, que a gente convive, também possam consumir. E vocês geram muito essa questão realmente de causa, né? De causa. E você tá ali junto com o seu cliente. Acho que realmente muda muito a questão, não precisa só do preço, né? Você não paga pelo preço, você paga ali pelo propósito. Exatamente. E falando do propósito, pode ser um ou não, mas quais seriam as métricas, né? Que as ADNVBs mais possuem, mais ficam atentas na questão de engajamento do cliente ali, relacionamento com o cliente? Elas são muito fãs dessas métricas de satisfação de cliente e de recomendação, de fidelidade. Então você vai ver elas falando muito sobre o NPS. Sim. Então o Net Promoter Score, aquela pergunta definitiva ali que o pessoal da Bain Company trouxe pra gente já há algum tempo de, na escala de 0 a 10, o quanto você recomenda a marca pra um amigo. No fim das contas, hoje em dia, as métricas financeiras vão ser o que elas também vão estar olhando muito de perto. Então, quanto trazendo de resultado, margem de contribuição dos produtos, markup de produtos. No fim do dia, é uma indústria que tem o COGS, né? O custo dos bens que foram vendidos. Então se você olhar ali a abertura de uma ADNVB e olhar talvez um relatório dos investidores vai de uma grande empresa de varejo, da via varejo, você vai encontrar algumas linhas que são muito parecidas. No fim do dia, você tá vendendo produtos, né? Então você tem que ter eficiência, você tem que lidar com devoluções. Devoluções são uma outra chave importante de feedback e de melhoria desses produtos físicos. Então eu acho que falar dessa parte mais da reputação do NPS, muito da parte financeira, markup dos produtos, né? E tomar cuidado com as taxas de devolução, custo de entrega, logística. Isso vai estar bem assim, ali de olho pros gestores dessas empresas. Bom, Wel, e quando a gente tava falando, né? Como é que a gente vai fazer esse discurso aqui, esse programa do Nau? Você citou bastante que queria falar sobre engajamento e também valor, né? Como que as ADNVBs geram valor. Pra gente ficar claro aqui pro público, quais são os exemplos desse valor que a ADNVB gera pro seu cliente? Legal, acho que quando a gente fala de valores, a gente tá olhando algumas empresas e aí tem uma bem legal, Gabriel, que é a Positiva. A Positiva é uma empresa de produtos pra limpeza de casa, produtos pra gente ali tem a parte de lava-pratos, a parte de louça, produtos ali de limpeza, né? Multiuso, que tem uma abordagem muito de você usar mais os refis, você tomar esses cuidados de fazer uma compra já numa maior quantidade. E você tendo ali menos movimentação de transporte, de logística e um produto que ele vai chegar ali depois no meio ambiente e ele vai ter um impacto muito menor. Então, essas empresas, por uma abordagem de NVB, elas têm mais oportunidade de aparecer, validar o modelo de negócio delas. Acontece muitas vezes de empresas que nascem como DNVBs, serem observadas por grandes empresas já tradicionais de bens de consumo e até serem adquiridas, porque, poxa, às vezes é uma abordagem de marca que faltava no portfólio delas. Então, essa pesquisa é interessante porque, além da gente falar um pouco sobre o que é, acho que a gente abre perspectiva pra quem pensa em empreender ou tá empreendendo nesse mercado, de entender até como funciona o exit desse modelo, o que que acontece depois, né? Porque, no fim das contas, podem existir eventos de consolidação que envolvam uma complementação de portfólio de empresas já tradicionais. Acontece bastante. Bacana, Wel. Ó, pessoal, chegou agora o momento do nosso famoso quadro DigitalX, Eu Fui, Eu Tava. Só que, dessa vez, vai ser um formato diferente. Gente, como vocês sabem, a gente sempre pergunta, né, como é que foi a experiência aqui do nosso convidado no DigitalX, só que o Wel ainda não foi no DigitalX. Isso deve mudar aqui, provavelmente, no DigitalX Expo 2023. Por isso que, em vez de perguntar pra ele como que foi, eu quero saber como que será, o que que você tá planejando. Eu sei que você tá com um painel aí, montando, pra falar sobre esse tema que a gente tá discutindo aqui. Pensa em trazer alguns fundadores e líderes, então conta aqui pro pessoal o que que você tá querendo levar lá pra eles. Pô, vai ser bem legal, a gente tá bem empolgado de construir junto aqui, o Gabriel e eu, esse painel. A gente vai trazer empreendedores que fundaram empresas de NVBs, né, e a gente vai falar com eles sobre essa coisa do valor, sobre essa coisa da experiência do cliente, mas não vamos falar sobre essa abordagem, às vezes, que se confunde um pouco, que é a abordagem do encantamento. Entendi. A pessoa tá encantada, não é, no fim das contas, sobre encantamento. Vamos falar sobre recorrência de compra, vamos falar sobre o quanto a gente tá conseguindo fazer com que clientes passem a ver esses produtos como realmente parte do seu cotidiano. Assim como a gente faz com várias marcas, a gente usa com frequência. Então a gente tá fazendo uma curadoria pra trazer empresas que tenham produtos, em que são produtos ali como aqueles produtos de giro rápido, aqueles produtos de movimento rápido, né, Fast & Move Products. Então a gente vai trazer empreendedores dessas empresas que talvez todo mês, na compra do mês, a gente pode ter os produtos deles e entender com eles como é que eles estão conseguindo trazer esses clientes e fazer eles voltarem a comprar. Vai ser legal pegar a visão deles, né, ver como é que eles entendem dessa situação e como é que eles estão projetando os seus negócios. Exatamente. Ainda mais tendo nascido no digital, tem mais ferramentas, mas tem também muito desafio. É isso. Fico convidindo então pra vocês, quando a gente vai próximo lá ao Expo, olha lá na agenda e procura o painel do Well, que eu super recomendo, né, estão cuidando com carinho, né. Boa, valeu, Gabriel. Bom, ó, pra gente tá aqui caminhando já pra parte final, e eu quero saber sempre de tendências, né, o que que a gente falou, como que é o panorama atual, mas o que que as pessoas estão se preparando para o futuro? O que que vai ser tendência nessas experiências das DNVBs, o que que elas estão projetando pra não só encantar, mas realmente trazer o cliente pra ficar mais próximos ali e fãs delas? Legal, a gente vê muito, e a gente já não tá falando de hoje no varejo, né, da importância de personalizar as experiências, de tornar as experiências mais simples, a gente vai continuar vendo mais sobre isso, a gente tentando aprender mais sobre os clientes, e por outro lado também a gente observando que os clientes, eles não necessariamente eles querem ter cadastros em uma grande diversidade de sites, sabe, eles querem ter também praticidade, então empresas DNVBs migrarem pra marketplaces, a gente começar a ver isso como um movimento mais natural, é algo que vai acontecer, e também esses lugares físicos, né, esses espaços em que você vai encontrar, às vezes, muitos produtos de DNVBs pra você conhecer, experimentar, isso também deve acontecer bastante nesse pós-pandemia, aqui em São Paulo a gente vê alguns lugares que estão concentrando marcas de DNVBs, sejam lugares um pouco mais, que podem parecer mais alternativos, mas também lugares mais tradicionais, em grandes shoppings, o Iguatemi tem uma abordagem muito legal, que é o Iguatemi 365, em que tem ali uma curadoria de marcas muito jovens, muito legais também, trazendo produtos e que nasceram no digital, então acho que a gente vai ver mais essas marcas chegando, se apresentando, também oferecerem seus serviços em lugares mais tradicionais, e irem se consolidando pra estar aí nessa lembrança, quem sabe a gente começar a ver aí uma marca, por exemplo, muito legal como a Pents, que é essa marca dos absorventes reutilizáveis, que a mulher pode lavar, e um absorvente da Pents, né, ele faz com que você deixe de comprar ali um número grande de absorventes tradicionais, né, então você vê marcas como essa, tomando uma proporção, gerando um impacto, e a gente começar a ver marcas como essas, talvez, logo nesses rankings, de marcas mais amadas, mais relevantes, também aparecendo, sendo marcas que nasceram no digital. Muito legal. Então tem muita coisa boa pra gente observar aí. E essas vezes você falou, né, se elas colocam realmente o cliente ali no centro, na estratégia, então tem que estar onde o cliente está, onde o cliente está procurando, e muitas vezes o cliente, ele procura, não só no digital, ele quer fazer uma jornada, né, ele quer testar, experimentar, vai comprar ali no online ou vai comprar no físico, então realmente é uma situação pra se ver. Ó, well, temos aqui as dicas do Digitalks Now, onde a gente sempre compartilha ideias, compartilha conhecimentos, pras pessoas se inspirarem, olharem, e realmente terem mais alguns movimentos pra conhecerem. É, eu vou começar aqui contigo, eu queria saber se você recomenda, qual disso aqui, uma série, um livro, uma música, ou um filme? Acho que dá pra ligar essa parte do livro com também as DNVBs. Um das pessoas mais importantes desse cenário, nos Estados Unidos, foi o Andy Dunn, ele fundou a Bonobos, uma empresa pra calças masculinas, Gabriel. Ele viu que as pessoas compravam calças, às vezes não eram os homens que compravam as calças, eram as esposas que o homem não tinha paciência, e criaram a Bonobos, de um jeito muito legal. A Bonobos foi depois comprada pelo Walmart, né? Então o Andy Dunn, ele tem um livro que chama Burn Rate, e é sobre como ele fundou a Bonobos, e passou por toda essa jornada empreendedora, mas teve um burnout no caminho. Então ele abre muito sobre... Situação totalmente atual. Muito atual, a gente tá falando muito de saúde mental, sabe? Ele abre muito sobre a vida dele, então acho que é muito bacana... Ótima dica. Essa leitura do Andy Dunn, e tem tudo a ver com o nosso tema. Fica a dica aqui, pessoal. Uma pessoa que inspira. Legal. Acho que tem uma questão, Daniel, eu passei... Eu trabalhei com grandes líderes, tive a oportunidade de ter chefes muito legais. E quando eu olho essas pessoas, uma das pessoas que me inspira, é uma líder, uma chefe que eu tive, ela se chama Neiva, a Neiva Mendes, quem buscar por ela no LinkedIn, vai encontrar ela. Ela é a fundadora de uma empresa que faz aí a parte de inteligência pra experiência do cliente. Então tá tudo muito conectado. E a Neiva é uma líder muito inspiradora. A Neiva, quando eu a conheci, eu era um analista, né, de uma operação ali de qualidade de atendimento. Ela é uma diretora, né? E aí eu lembro que ela passou um tempo, a gente tava na empresa do Grupo Portugal Telecom, e ela foi passar em Portugal alguns anos, Gabriel, não foram poucos, acho que ela ficou talvez dois anos fora. E eu lembro quando ela voltou, ela olhou pra mim e falou, ué, que saudade de você. É só isso, dessa coisa de lembrar o nome, sabe? Foi incrível. E a Neiva tem isso. E depois a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos, que a gente depois consolidou uma área de qualidade, de processos, e de um monte de outras coisas que a gente ia acumulando. Você vê o quanto que uma liderança pode impactar, né, na vida profissional. Então eu acho que quando hoje eu tenho os meus times, eu lidero, eu sempre penso um pouco do que a Neiva faria. O que a Neiva faria. Que bacana. Então é muito legal a gente ter essas pessoas assim que passam pela gente. Então eu recomendo a todo mundo, se você tiver a oportunidade de trabalhar com pessoas e depois continuar tendo contato com elas, se foram pessoas que marcaram você, é legal que você vai ter sem querer ali uma torcida por você, sabe? Vai me ver te acompanhando. Fica aqui a indicação então da Neiva Mendes. Neiva Mendes, por favor. Ó, e pra gente fechar, uma palavra que poderia ser tatuada. Olha, não tenho tatuagem. E aí eu poderia falar o nome dos meus filhos, hein? Ó, o nome da minha esposa. Mas olha, uma palavra que na Amaro eu descobri que eu falo muito é a palavra uau. 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 E é engraçado, porque no contexto de CX o pessoal fala muito de uau, efeito uau. É um pouco de encantamento, então eu não gosto tanto, que eu acho que tem que ser um pouco mais pé no chão. Mas eu percebi na Amaro que quando alguém fazia alguma coisa legal, um produto, ou alguma coisa no aplicativo, falava uau, ficou bom. Mas acho que não é tão normal as pessoas falarem uau assim, que o pessoal começou a se referir a mim como uma pessoa que fala uau. É o uau, não sei. Uau, uau. E aí começou a aparecer no Slack, assim, aqueles gifs, os emojis, o meu rosto rodando uau. Circulando pela empresa toda. E depois surgiu uma camiseta com uma estampa uau, e o nome técnico da camiseta era o meu nome lá. Virou grife. Então eu falei, gente, virou. Então eu tatuaria uau. Uau. Acho que tem muito a ver, não porque a gente tem que ser uau nas coisas, mas acho que é porque no fim das contas, mesmo algo simples, algo que está ali feito de uma maneira que é para você validar, pode ser que já vai trazer impacto para as pessoas. Então isso pode ganhar um uau. Uau é uma expressão tão orgânica, né? Algo te surpreende de ser uau. É tão bom, tão legal. Uau, gostei. Sim, acho que eu colocaria. Maravilha, Uau. Ó, resposta do quiz aqui agora para a gente. Vamos lembrar vocês, a gente estava falando sobre quais seguintes opções, não a métrica de custom experience. Eu falei sobre taxa de conversão, nível de engajamento nas redes sociais, receita total na empresa e taxa de cancelamento de um serviço. Afinal, todas elas é bom você estar analisando, mas essas aqui, a que menos impacta, a que menos... deve ter um contato, seria a C, receita total da empresa. Por que não seriamente ali é o do custom experience, né? Então, assim, a gente tem uma discussão boa que dá para falar sobre aqui. Eu estava falando com o El, né, sobre as opções. Ele citou, né, a taxa de conversão. Como é que ela está ligada ao custom experience? É, a taxa de conversão, né? Quando você proporciona, aí vamos falar um pouco de Amaro, poxa, fotos de produto muito bacanas, vídeos, descrições, opiniões de pessoas sobre os produtos, tudo isso enriquece a experiência de compra, né? E a pessoa pode tomar uma decisão porque ela confia mais, né, Gabriel? Sim. Para fazer a compra, então ajuda na conversão. O nível de engajamento das redes sociais, porque ali você está criando realmente pessoas engajadas, fãs, e que estão ali realmente contigo. E a gente viu isso nas DNVBs bastante ali. Falamos muito sobre isso. As pessoas, milhões de seguidores em algumas marcas, né? Taxa de cancelamento de serviços porque realmente mostra se o cliente está ou não satisfeito ali, se ele está, acha que está gerando valor ou não para ele. É, e passando um pouco, talvez o calor do momento, pode ser uma hora para depois você voltar um pouco e tirar bastante insight de feedback sobre o que aconteceu, sabe? E quando você for ver tudo isso que a gente falou aqui, aí vai gerar no resultado final que a receita atual da empresa, mas aí você olha só depois, né? Olha depois e ela também vai ser influenciada sobre outras questões como modelo de negócio, disponibilidade de produtos, sazonalidades. Isso. Então realmente acho que é um pouco mais indireto e talvez os times de CX podem se sentir um pouco mais também cobrados em relação ao conjunto do todo e pensar um pouco nisso. Mas acho que aqui a gente tem que entender que a gente é corresponsável, mas de alguma forma mas é um pouco mais indireta, né? Mas a gente pensando no que pode ser interessante, pegando os insights, pode contribuir. Mas realmente essa seria a que está aí no conjunto a mais diferente. Aqui a gente tem que olhar primeiro para as outras, né? Exato. Well, muito obrigado aqui pela nossa conversa. Acho que deu para entender bastante o que são as DNVBs, né? Esse conceito atual dessas empresas nativas digitais com bens de consumo. Fica de novo o convite para vocês assistirem o Well pessoalmente no Digitalks Expo em 2023. Então, vai estar com um super painel por lá. E eu vou deixar um momento aqui para você dar um recado final. Poxa, eu espero vocês todos no Digitalks, né? Poxa, 2023. Então, é muito legal. Eu queria agradecer, Gabriel, de novo você pelo convite da gente poder estar aqui. E falar mais sobre DNVBs, a gente precisa industrializar, a gente precisa ter empresas bacanas, inovar. Nós somos consumidores, precisamos de produtos no nosso dia a dia. Então, acho que vai ser muito legal esse painel, trazer esses empreendedores. Então, quem puder estar lá com a gente, acho que vai gostar. A gente vai caprichar aqui para fazer algo bacana para a gente. Olha, para a gente fechar, a palavra do episódio, Uau! Uau, olha aí, boa! Valeu, gente! Obrigado, Gabriel! Até a próxima, pessoal! Tchau!